Uma boa campanha depende de vários elementos e para esse início de campeonato o Rio Claro fez a lição de casa. Investiu no elenco e trabalhou a parte física. Tudo para alcançar o objetivo final, levantar a taça da Copa Paulista. Mas, até lá, ainda há muito chão pela frente. São 17 clubes com o mesmo propósito. A Copa Paulista pode até ser um campeonato curto, mas nem por isso quer dizer que será mais fácil. O Gala Azul sabe que para conquistar a classificação, terá que enfrentar equipes com a mesma sede de vitória. E o primeiro embate já está próximo. O Rio Claro enfrenta o 15 de Piracicaba na casa do adversário. A equipe que a gente já conhece, conhece os bastidores, sabe que vem forte para a competição, que vem com gana de querer ganhar a competição. Então, acho que dos adversários que tem, o mais complicado seria o 15 de Piracicaba. Para que a equipe vá longe no campeonato e garanta um bom rendimento nessa primeira fase, o técnico Adilson tem focado a parte tática nos últimos treinos. A gente vem estudando o adversário. Acho que até o dia da estreia a gente vai trabalhar em cima da parte tática. A parte física, a parte técnica, a gente trabalhou nesses períodos de treinamentos. E agora é focar em cima da parte tática, para a gente ter uma equipe bem posicionada, uma equipe com uma saída de bola boa e não sofrer pressão do adversário. E apesar do clima descontraído entre os jogadores, a ansiedade é mais um fator para lidar antes da primeira partida. Mas a ordem é se concentrar e quem sabe voltar para casa com a vitória. É difícil, querendo ou não, a gente gosta de estar jogando o jogo valendo três pontos. Mas isso aí a gente deixa de lado e só foca em se preparar o máximo possível para fazer um grande jogo e uma grande estreia.